E aí galera do Gordito, tudo bem com vocês? Olha só, mais um final de semana com a família Gordito aqui, curtindo a praia, o mirante, se chama Mirante do Roncador, indo para a Grumaria, olha o visual pessoal, que beleza, é ou não é gente? Ah, Gordito gosta muito disso, olha o dia que Deus nos proporcionou, maravilhoso, meu Deus, que coisa linda, vamos para esse ano aí pessoal, essa paisagem, depois vocês comentam aí para dizer, Gordito gostei, muito bacana, lindo, parece retrato Gordito, é verdade, é ou não é pessoal? Olha só, escuta o som das águas pessoal, olha só que lindo pessoal, meu Deus, dá vontade nem de sair daqui, é verdade Gordito, as águas batendo também, não é produção, que bacana? É, as águas batendo nas pedras, olha só cara, que lindo, que vento maravilhoso, abençoado por Deus, Gordito também deseja de vocês um domingo maravilhoso, abençoado por Deus, para vocês, Gordito ama vocês, sem vocês o Gordito não é Gordito, olha o céu, produção, Olha o horizonte, meu Deus, que isso, pelo Gordito ficava aqui mais 36 horas, ah galera, Gordito também não é só culinária, Gordito também é lazer, é paisagem, Olha só, aí acontece também, tem umas freadas também de carro, não é ou não é produção? Com certeza! Mas vamos curtindo aí, vamos apreciando a paisagem aí gente, vou descer mais um pouquinho aqui, olha só pessoal, as pedras, a água batendo nas pedras, olha só que beleza, isso tudo Deus fez gente, que lindo, que lindo, muito bacana, estão gostando? Comenta aí, dá um like, compartilha, ajuda o amigo Gordito aí gente, muito bacana, é ou não é? Mais um pouquinho lá para cima é a grumaria, olha só, o maos está meio revolt, mas mesmo assim está bonito, é né produção? Olha aí, as espumas branquinhas, meu Deus, que lindo, Gordito vai ficando por aqui, tá bom? Aquele abraço do Gordito, muito obrigado por vocês, amo vocês, tá bom? Estou passando aqui que eu quero compartilhar também, a minha felicidade é a felicidade de vocês, tá bom? Aquele abraço do Gordito. E aí E aí e aí